Música Olá meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre claro, baseado no nosso amado evangelho, luz, paz, alegria, aí o seu coração e a sua vida. Sempre lembrando, você pode e deve mandar sua pergunta aqui para a gente, tá bom? Institutonamastê.com.br, tudo esperando. Hoje à noite, você já sabe, nós temos uma aula incrível para poder fechar a nossa maratona das 10 leis espirituais, aqui nos Estados Unidos, aula online, né? Às 7h57, nos Estados Unidos, tratamento espiritual, então a sexta-feira, bem rica, em vários países. E que bom que a gente está juntinho. E hoje, eu queria responder, gente, a pergunta de uma ouvinte nossa que fala o seguinte, Ricardo, o meu pai já desencarnou há alguns anos, mas sempre no dia do aniversário dele, que ele gostava muito de aniversário, nós aqui fazemos uma espécie de prece especial, como se fosse uma celebração da vida dele. Ricardo, será que o meu pai, lá no mundo espiritual, recebe essas orações do feliz aniversário, assim como ele recebia aqui? Com absoluta certeza que sim. Ai, gente, se vocês soubessem com detalhes, o que acontece? Vamos lá. Alguns sabem, digam-se de passagem, que eu sei que vocês sabem, alguns aqui já sabem. Quando o espírito desencarna, nós desencarnamos, nós não perdemos a conexão com os seres amados aqui da Terra. Apenas há uma mudança de plano. Veja você, é fácil de entender isso, né? Se hoje aqui na Terra, a gente está no Brasil, você pode se comunicar com facilidade com alguém que está no Japão, entende? Como que no mundo espiritual seria diferente quando a liberdade é infinitamente maior? Então, as nossas vibrações, elas viajam através do fluido cósmico universal, que é o sistema pelo qual Deus acabou criando os planetas, e chega quase que imediatamente ao ser amado. Então, com certeza, cada oração sua que você faz no dia a dia, cada sentimento bom que você emana para o seu pai, ou para quem quer que tenha desencarnado, essa pessoa recebe. Eu falo que é tipo um WhatsApp espiritual, que toca o sinalzinho, o sininho. Quando você tem aí a notificação do seu celular, alguém te manda mensagem, você não tem uma notificação que mostra, fulano mandou mensagem, é a mesma coisa. Então, ainda mais no dia do aniversário, já que você me falou que ele gostava muito do aniversário. Porque, gente, o que acontece? O desencarnado, ele mantém praticamente os mesmos hábitos que ele tinha enquanto encarnado, só que sem corpo. Obviamente, alguns hábitos são bons, são saudáveis, e ele vai ser estimulado a cultivá-los. E os hábitos ruins que a gente mantém, a gente vai ser estimulado, pelo mundo superior, a se libertar deles. E, naturalmente, cada um sofre mais ou menos no mundo espiritual, pelo entendimento dessas duas questões. Alimentando, igual na Terra, os hábitos bons e aprendendo a abrir mão daqueles hábitos que não fazem sentido. Então, se o seu pai gostava do aniversário aqui na Terra, e ele reconhece a leveza, a harmonia, a fé de vocês, de mandarem luz para a sua existência, claro que ele vai sentir. Eu mesmo oro pelo meu pai. Meu pai também sempre gostou muito do aniversário dele. Para ele, era uma data muito especial. Isso é muito legal, porque pessoas dão pesos diferentes a coisas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não ligo muito para a data. Para mim, todo dia, dia especial. Quem gosta muito de data, às vezes, não entende isso. Mas, é interessante, por exemplo, se eu desencarnei, como acontece hoje. Alguém não lembrou do meu aniversário, eu não vou ficar triste. Tem gente que fica muito triste. Entendeu a ideia? Então, a gente vai respeitando a percepção de cada um. E celebrando a vida na Terra, no mundo espiritual, sempre com conquistas morais. Vamos lembrar, gente, que o maior tesouro da nossa alma são as conquistas morais. Essas conquistas nos libertam. Essas conquistas nos aproximam de Deus. Essas conquistas nos libertam da influência da matéria. E a gente vai cultivando isso na medida do possível, da nossa condição de adiantamento, da nossa percepção do nosso amadurecimento. E eu tenho certeza que seu pai vai ficar muito feliz com essas orações. Tá bom? E fica aqui, né, gente? A reflexão, acho que, para todo mundo. Que tem alguém que desencarnou de mandar a luz, inclusive para os animais. Deixa eu até falar um pouquinho sobre isso, né? Porque os animais, principalmente aqueles que viveram conosco durante muitos anos, eles não se separam de nós quando eles desencarnam. Normalmente, os animais que vivem nas ruas, que não têm referência afetiva, eles estão mais ligados aos coordenadores espirituais e, de acordo com a sua capacidade evolutiva, estão junto com almas-grupo. Mas aqueles animais mais próximos dos homens, normalmente os gatos, mesmo os passarinhos, de alguma forma, e aqueles que têm mais consciência, como os gatinhos e, principalmente, os cachorros, por causa do sistema desenvolvido, muitas vezes, pelo afeto. Mas vamos colocar os dois. A gente tem diversos relatos de gatos, de cachorros, mesmo de alguns passarinhos, que ficam durante um tempo, por incrível que pareça, ligados aos seus tutores aqui na Terra, porque para eles também é saudável estar nutrindo isso, mesmo estando no mundo espiritual. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você ora por eles, eles recebem. Por incrível que pareça, para alguns aqui, mas eles recebem, porque a vibração de amor, gente, chega ao ser amado, não importa onde ele esteja e não importa quem ele seja. Amor é amor. Por isso que eu sempre falo para vocês, o amor é o grande religare divino, é, literalmente, a ponte que nos liga a Deus. Amar, gente, vale a pena. Apesar de todos os desafios, é um único caminho. Beijo grande no seu coração. Obrigado a você que compartilha as pílulas. Vocês que estão aqui nos Estados Unidos, que viram para o tratamento espiritual, vai ser uma alegria abraçá-los. Sejam muito, muito bem-vindos. Ou que virão para o congresso, né, nesse final de semana de espiritualidade e consciência. Vamos estar aqui, fazer a palestra em inglês no congresso, vai ser bacana. E hoje é noite, 7h57, última live de preparação. Ah, gente, que delícia. Para a nossa alquimia financeira, é a hora de fazer essa mudança de chave, gente, porque espiritualidade e riqueza é um direito de todos nós. Começa segunda, hein? 7h57 da noite também. Um beijo grande. Obrigado a você que não se omite e compartilhe as pílulas inspiradoras do bem com tanta gente. Deus te proteja. Fiquem com Deus, então, e até breve. Até muito, muito breve.